Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a nossa convidada é a Jeane, que trabalha lá na Quitute Sem Lactose. A Jeane... Tudo bem, Jeane? Como é que você está? Tudo bem. Olá, sejam bem-vindos. Olá, Jeane. Bom, então, só para explicar rapidinho as regras do nosso podcast para a Jeane, que é a primeira vez que ela vem aqui, a ideia é um podcast rapidinho, que a gente vai fazer algumas perguntas sobre ela, umas perguntas rápidas, e você pode demorar o tempo que quiser para responder, viu, Jeane? Certo. Então, só para contextualizar, a Jeane adora culinária, mas ela é originalmente designer e tinha uma vida bem normal, sem ser tão cuidadosa com a alimentação. Isso mudou em 2010, quando ela descobriu uma intolerância à lactose. E a partir daí, ela começou a se apaixonar mais pela culinária e criou o Quitute Sem Lactose. É isso, Jeane? Faltou alguma informação? O que mais você quer acrescentar? Não, é isso mesmo. E tudo começou devido a uma intolerância à lactose, né? Foi aí que eu tive o meu tapa na cara para começar a se cuidar mais. Certo. E como que era a sua relação com a alimentação antes e como que isso mudou? Como que foi o processo, tanto dos cuidados em si, mas como da sua mentalidade, né? Como que isso teve que mudar? Então, até então eu tinha uma alimentação assim, bem tradicional, como todo mundo, assim, né? Meu café da manhã era pão francês, com margarina, café com leite. Essas coisas todas que a gente já sabe, né? E daí eu estava trabalhando, estava numa empresa onde eu estava com muito trabalho e uma certa pressão. Então, começou a afetar a minha parte emocional e daí que desencadeou também a intolerância à lactose, né? Ela veio, assim, num nível bem severo e eu vinha cada vez mais passando mal. Aí até que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, a querer entender mais pra... Porque eu pensava assim, ó, conhecendo o que que está acontecendo com o meu corpo, eu vou poder me tratar melhor, né? E nada como nós mesmos pra fazer isso, né? Ninguém pode fazer pela gente. Então, eu comecei a pesquisar mais, a estudar, comecei a testar as receitas, a partir pra um estilo mais saudável e comecei a obter bons resultados já com essas mudanças, né? Ah, legal. Então, o interesse pela alimentação e saúde surgiu por causa da intolerância à lactose. E daí, de onde que surgiu a vontade de fazer o blog e de manter o Instagram? E a... Então, daí, conforme... Na época, assim, até se tinha um conceito de que o sem glúten e o sem lactose era alimentação saudável, né? Há uns anos atrás. Então, tudo que não tinha glúten e lactose, todo mundo se interessava. E daí, as pessoas vinha e pediam receita, mas eu acabava consumindo aquilo por uma restrição alimentar, né? Sim. E as pessoas queriam, porque elas queriam ser saudáveis, né? Então, elas começavam a me pedir, passa a receita, passa a receita. Daí, eu comecei a procurar uma plataforma para compartilhar essas receitas de uma vez só, em vez de ficar mandando e-mail para todo mundo ou escrevendo as receitas na mão, né? Então, foi a ideia que surgiu o blog de compartilhar. Então, lá, eu já colocava a foto de como ia ficar o preparo. Então, assim, todas as fotos que tem lá é o que realmente vai ficar, não é... Não é foto pronta. Então, aí já colocava a foto de como ia ficar, a textura do preparo, tudo o que precisasse para concluir o procedimento ali de um preparo, eu acabava anotando ali e a coisa começou a crescer, né? Mas as pessoas começaram a procurar pelo blog, pelas receitas. Ah, que legal. A gente tem uma perguntinha, antes de continuar a entrevista, por que que tu descunca? Então, tinha muito, assim, procura já por produtos sem lactose. No Google, se você for colocar, tem muito. Então, eu pensei, ah, vou colocar com K para ser diferente, né? Para facilitar nas buscas. Então, foi mais uma estratégia de marketing para diferenciar, para que as pessoas encontrassem fácil. Então, eu já falo, assim, que tu descunca, mas porque tem muitas que tu descunca e estão, assim, pratos tradicionais, né? Então, eu queria fazer uma coisa diferenciada mesmo. Ah, que legal. Até explicado, então. Até explicado. Inclusive, quem quer ver as receitas da Gianni, que ela acabou de falar, tem no site dela e tem no nosso também. A gente vai deixar os dois links aqui embaixo do podcast para você conferir. E, falando em cozinha, né? Cozinhar, qual seria o alimento, né? Ou o ingrediente que não pode faltar na cozinha da Gianni e qual seria o instrumento que não pode faltar na sua cozinha? O utensílio. Só um? Pode fazer uma lista. Te dá três, então. Tá, vamos lá. Farinha de coco. Certo. Gosto muito. Deixa eu ver o que mais. Liquidificador também é vida. Deixa eu ver. Fogão, né, gente? O que eu vou fazer sem um fogão? Acho que seria um dos três, né? Já que é para escolher só três ingredientes e itens. Tá certo. Então, acho que o fogão a gente acha que todo mundo tem em casa, né? A gente imagina quem está assistindo isso aqui agora. Então, seria o liquidificador mesmo em termos de ingrediente uma farinha de coco, né? É bem versátil. Sim, sim. Dá para fazer muitas coisas, né? E é um ingrediente acessível também, né? Sim. Não é igual a farinha de amêndoas, por exemplo, que já é mais mais cara. O pessoal já reclama um pouquinho mais. É verdade. Em termos das pessoas que você falou que no começo começaram a procurar e depois de um tempo começaram a voltar no seu blog e depois que já tinha uma plataforma mais estabelecida, assim, qual que é a maior dúvida que elas têm? Qual que é a maior dificuldade que elas sentem para começar a alimentação sem lactose ou mesmo para saber mais a respeito? Qual que é a maior dúvida que você encontra? Às vezes, assim, pelo que eu percebo, a pessoa tem que querer, né? Então, tem que partir de uma vontade própria e às vezes é mais, assim, quando você, como é que eu vou falar, quando você não tem um real motivo para isso, você acaba se acomodando, às vezes. Então, você acaba levando aquela vida de sempre. Então, quando acontece alguma coisa que te obriga, te impulsiona a sair da zona de conforto, você é obrigado a querer, a procurar por coisas novas, né? Então, acho que foi o meu caso de vocês também, de querer mudar, né? Mudar o corpo, o estilo de vida. Então, assim, acho que as pessoas acabam sendo motivadas por algo, assim, pelo emagrecimento, por algum problema de saúde. E é isso que acontece, senão a gente acaba não saindo da zona de conforto, né? Certo. E você que já passou por isso, se você tivesse algum conselho para dar para essas pessoas que querem sair da zona de conforto, fazer algum tipo de mudança, qual seria esse conselho? Meu conselho é que as pessoas busquem por informações, né? Busquem saber como o seu corpo funciona, como ele vem se comportando. Então, eu acho, assim, que é muito importante para a gente ter bons resultados, saber como que esses alimentos influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? E que isso seja agradável de se manter a um longo prazo, que não seja algo, assim, passageiro, né? Que seja algo prazeroso, gostoso de fazer. um verdadeiro estilo de vida, né, dá pra gente falar. Isso mesmo, estilo de vida, né? Não é uma dieta da moda, é um estilo de vida, isso mesmo. E em termos de emoções, assim, que você sente ao desenvolver esse trabalho, qual que é a maior dificuldade que você encontra, como a Giane, ao divulgar esse tipo de informação mesmo, e qual que é a maior alegria? A maior dificuldade? Olha, o Instagram tem dificultado um pouquinho o nosso trabalho, hein? Vou reclamar agora. Então, assim, como é que eu vou falar? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Você quer dizer com relação ao alcance das postagens, que acho que foi isso até que a gente conversou há um tempo atrás também? Isso, isso. Também dificultou bastante. hoje em dia tem muitas preparações que eu particularmente não acho tão saudáveis, tão nutritivas, e às vezes as pessoas acabam optando por opções mais fáceis, mais práticas também, né? Então, acaba sendo também uma das dificuldades. Você pode dar um exemplo dessas preparações? De uma delas, por exemplo? Vamos lá. É aquele caso que eu comentei até, assim, então falta-se um pouquinho das pessoas buscarem mais informações, né? Usando o rótulo sem glúten e sem lactose, as pessoas já acham que é algo interessante, que pode ser consumido todos os dias, e também aquela falta de busca de informação, né? De buscar por conhecimento, que não é bem por aí. Ah, é verdade. Acho que um exemplo bem claro de uma coisa que é sem glúten, sem lactose, que não é saudável, é o próprio açúcar de mesa, né? É um exemplo que a gente gosta de mencionar. Quando alguém fala, ah, mas isso é sem glúten e sem lactose. Eu falo, bom, o açúcar também é sem glúten e sem lactose, e não é por isso que se torna um alimento saudável. E qual que é a maior? E qual que é a maior alegria que você sente ao desenvolver esse trabalho? É muito gratificante, assim, hoje, assim, o público do blog não são somente pessoas com restrições, né? Tem pessoas também que procuram um estilo mais saudável. E é muito gratificante ver que as pessoas estão conseguindo alcançar os seus objetivos, assim, e que a gente está fazendo parte disso, né? Vocês também têm um grande papel aí nas mídias sociais, então, tem muita gente que acompanha e com certeza segue as propostas e o estilo de vida de vocês e acaba colhendo bons frutos com isso. E é muito legal a gente ver que o nosso trabalho está favorecendo para isso, né? As pessoas estão podendo comer opções diferenciadas sem fugir do real objetivo que elas estão procurando, né? É, realmente, e obrigado por mencionar a gente também como parte desse movimento. A gente trabalha bastante e fica feliz quando é reconhecido e quando a gente consegue ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. doce de avó pró. É, legal, legal. Minha avó adorou. Ai, que bom. Que bom, o pessoal gosta. É, legal que a gente está fazendo parte dessa transição, né? A gente está conseguindo, a gente está vivendo nessa época que tem a tecnologia a nosso favor para a gente ter acesso ao conhecimento e ter como repassar esse conhecimento, né? Realmente é bem gratificante. E com relação à entrevista de hoje, Jane, você acha que faltou a gente fazer alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? Pode ser sobre você, pode ser sobre alguma dúvida que você vê no seu blog, no Instagram, pode ser qualquer coisa. Agora é um momento para você falar o que você quiser. Sua mensagem. Tá bem. Deixa eu ver. Eu só queria lembrar, assim, para quem vai assistir também, que é um conjunto de práticas saudáveis, né? não só alimentação, mas a gente procurar trabalhar também as nossas emoções, praticar atividade física, que todo mundo já sabe, beber bastante água, ter boas horas de sono, um sono com qualidade. Então, é um conjunto de práticas saudáveis que vão favorecer uma vida melhor, né? Acho que você falou tudo. Realmente não é só você fazer uma receita sem glúten e sem lactose, você adotar hábitos que como um todo tragam um estilo de vida mais saudável, né? Realmente não pode ser só um pilar, né? Realmente tem que ser tudo bem estruturado para uma vida melhor. Então, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? É a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisas por trás, né? Que a gente tem que analisar isso também. Bom, legal, Eugênia. Acho que a gente falou aqui rapidamente sobre você, sobre os seus quitudes. Acho que o pessoal já ficou com água na boca. Então, acho que você pode falar para o pessoal onde que eles podem encontrar você e saber mais do seu trabalho. Quais mídias sociais, o blog, quais outras plataformas você utiliza? Certo. Hoje eu utilizo, então, o blog, que é o quitudes com K, www.quitudesemlactose.com.br. Através do e-mail também que eu confiro toda semana, contato arroba quitudesemlactose.com.br e no Instagram também arroba quitudesemlactose. Trabalho também com workshops, aulas de personal cooking, quem tiver interesse, só entrar em contato para a gente fazer delícias saudáveis. É, legal. Pô, que legal, Jenny, foi um prazer falar com você hoje. Faz um tempo já que a gente se conhece por Instagram, já trocamos uma postagem, você fez um guest post para a gente, a gente um para você, mas hoje finalmente a gente se conheceu aí. Eu que agradeço. Fiquei um pouco com vergonha, mas eu agradeço pelo convite, é muito legal a sua troca, a gente acaba aprendendo também e evoluindo. Imagina, é normal mesmo, até a gente que já gravou, sei lá, oito, nove podcasts ainda é meio travado na hora de fazer a entrevista, mas é um aprendizado contínuo, né, para a gente. É isso aí, e eu agradeço pelo convite, viu? A gente agradece você pelo seu tempo, por ter se disposto a vir aqui falar um pouquinho sobre o seu trabalho também, e a gente te aguarda para uma segunda rodada, que vai ter mais perguntas, mais focado, e com certeza o pessoal gostou bastante e vai querer essa segunda rodada também. Ah, então tá bem, fico aguardando, viu? Então é isso, né? Tchau, Eugênio, muito obrigado pelo seu tempo, e a todos vocês que nos ouviram, a gente se vê no próximo podcast. Um forte abraço do senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Tchau,